Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, é um prazer que você esteja assistindo essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática, Simples e Prática e trago para você nessa videoaula a correção de algumas questões que caíram na primeira avaliação trimestral de 2021. Temas muito importantes, temas que são muito cobrados nos vestibulares e nas provas do Enem. Vale a pena assistir. Correção das questões de 7 a 12 da primeira avaliação trimestral de matemática do terceiro ano do ensino médio 2021, aula 2. E os temas abordados serão equação da circunferência, distância entre dois pontos e inclinação da reta. Só temas importantes e que são muito cobrados nas provas dos vestibulares, do Enem. Temas muito importantes. A questão número 7 propõe o seguinte. Observe no quadro abaixo as equações das retas Q, R, S, T e U. São essas aqui. Qual dessas retas é perpendicular à reta V, cuja equação é menos 2x mais 3y mais 6 igual a zero? Então, qual é a informação principal aqui? Saber quando duas retas são perpendiculares. Então, vou primeiro reorganizar essa equação aqui, né? A equação V, que é menos 2x mais 3y mais 6 igual a zero. E para a gente saber o coeficiente angular, que é o que define a inclinação de uma reta, a gente geralmente analisa essa equação com o y isolado. Então, 3y igual a 2x, que troca de lado, troca de sinal, menos 6, que troca de lado, troca de sinal. Para que o y fique isolado, eu mando esse 3 para depois da igualdade. E como ele está multiplicado, ele vai para depois da igualdade dividido, em uma divisão. Então, sempre assim, se está antes da igualdade em uma multiplicação, passa para depois da igualdade em uma divisão. Então, nós temos aí 2x menos 6 dividido por 3. Duas retas são perpendiculares quando o produto dos seus coeficientes angulares resulta em menos 1. Se você quiser saber se duas retas são perpendiculares, basta você olhar o coeficiente angular de uma e o coeficiente angular da outra multiplicar um pelo outro. Se der menos 1, elas são perpendiculares. Se não der, não são. Mas, na verdade, o que são coeficientes angulares? Como você descobre isso olhando para uma equação? Você descobre isso olhando o A dessa equação. Geralmente, é representado pela letra M. Eu vou pôr aqui M1. Eu poderia também colocar MV. Tanto faz? Quanto que é o coeficiente angular dessa equação? Eu olho o seguinte. O A da equação, a quantidade de vezes que tem multiplicado pelo x. Então, 2 terços é o coeficiente angular dessa equação. Beleza? Agora, eu vou pegar uma por uma das outras e ver qual coeficiente angular, multiplicar esse por ele e ver se dá menos 1. A primeira delas, que é a equação Q aqui, eu vou isolar esse y. Então, vai ficar 4y igual. Esse 6x vai para depois da igualdade negativa. Aqui, esse 4 que está negativo vai para depois da igualdade positiva. Para que esse y realmente fique isolado, eu tenho que mandar esse 4 para depois da igualdade em uma divisão. Veja que aqui ele estava em uma multiplicação. Eu mando ele para depois da igualdade e ele vai em uma divisão. E qual é o coeficiente angular aí? Basta você olhar o que tem multiplicando o x menos 6 quartos. Agora, eu vou fazer o produto e ver se dá menos 1. O produto de M1 por M2, coeficiente angular da primeira pelo coeficiente angular da segunda, vai ser 2 terços, que é o coeficiente angular da primeira, vezes menos 6 quartos, que é o coeficiente angular da segunda, 2 vezes menos 6, menos 12, 3 vezes 4, 12, menos 12, por 12 dá menos 1. Chegou onde a gente queria que chegasse. Coeficiente angular vezes coeficiente angular deu menos 1, é porque elas são perpendiculares. Então, as retas Q e V são perpendiculares. Alternativa correta, letra A. Agora, isso fica um pouco teórico demais, né? Vamos jogar isso aí de uma forma mais clara, vamos jogar isso aí no gráfico. Olha, vou fazer aqui um gráfico, fazer uma tabelinha para cada caso. Esse primeiro caso aqui, olha, é o caso da equação V. Se eu colocar aqui X e Y, se eu colocar zero no lugar do X, olha, eu venho aqui e penso assim, se esse X valesse zero, quanto valeria esse Y? Ora, se isso aqui valer zero, eu tenho que colocar quanto no lugar do Y? Para continuar dando zero, tenho que colocar menos 2, porque assim, 3 vezes menos 2, menos 6, mais 6, zero. Agora, outra forma também, outro ponto bom da gente usar, é colocar zero no lugar do Y. Imagina agora, se você coloca zero aqui, isso aqui vira zero, sobra menos 2X igual a 6. Então, quanto tem que ser o valor do X para continuar sendo zero? Tem que ser 3, porque menos 2 vezes 3 dá menos 6. Com esse mais 6 dá esse zero, uma vez que o Y aqui já valeu zero e sumiu com essa parte. Agora, eu vou jogar isso lá no gráfico. Olha, o ponto zero e menos 2, ele está aqui assim, né? Zero para o X, menos 2 para o Y. O ponto 3 é zero. Vai lá, 3 no eixo X e zero é a altura no eixo Y. Vou passar minha retinha V. Está prontinha. Agora, eu vou criar uma nova tabela para a reta Q. Então, a mesma coisa, X e Y. Se eu colocar zero para o X na reta Q, zero para esse X, sobra o quê? 4Y menos 4 igual a zero. Quanto eu coloco no lugar do Y para dar zero de fato? Coloco 1. 4 vezes 1, 4, menos 4, zero. Então, 1 aqui. Agora, se eu colocar zero no lugar do Y, são os pontos mais simples que eu conheço. Zero no lugar do Y significa eu vir aqui e colocar um zero aqui. Eu iria resolver isso depois. Se isso aqui der zero, passo o 4 para o outro lado, ele vai positivo, fica 6X igual a 4, X igual a 4 sobre 6, ou seja, X igual a 2 sobre 3. Você pode pôr aí no seu caderno zero no lugar do Y e resolver para você ver que vai chegar lá no 2 terços como o valor de X. Pegue esses pontos e coloque no gráfico. Zero e 1. Está cá em cima, né? Zero e 1. Zero para o X, um para o Y. Subiu um. 2 terços e zero. Está aqui. 2 terços mais ou menos por aqui. Agora eu passo a minha retinha bacaninha aqui, verdinha de esperança, a reta Q. E olha o que acontece. Forma um ângulo retinho. Por isso que diz que as retas são perpendiculares quando formam entre si, na intercepção, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Beleza? Aqui eu mostrei para você da forma teórica e também no gráfico cartesiano. Certinho? A questão número 8 já muda o tema. Qual o tema dessa questão número 8? Equação da circunferência. Como que é uma equação da circunferência? Qual o formato normal da equação reduzida da circunferência? Essa bacanona aqui, olha. X menos X do centro ao quadrado mais Y menos Y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Aqui aparece o elemento novo, o raio. Por quê? Porque a circunferência tem raio, né? Agora, tem centro, por isso que aparece X do centro e Y do centro. Agora, eu vou analisar cada uma dessas e eu tenho aqui uma diferença. Nem todas estão na forma reduzida. Agora, uma coisa é certa. em todas precisa ter X ao quadrado e precisa ter Y ao quadrado, senão ela não é da circunferência. Outra coisa, o Y tem que ser positivo ao quadrado e o X também, porque esse mais implica que isso aqui vai ser Y positivo e isso aqui X positivo. Então, nesse caso, já está eliminada. Por quê? Porque o X aqui está negativo e não pode ter X negativo. por mais que você mexa aqui, esse X vai dar sempre positivo, né? Então, está fora essa. E essa, por que está fora? Porque tem um menos aqui. Olha, não poderia ser menos, teria que ser o mais. Então, está fora também. E essa? Como que eu sei? Olha, imagina o seguinte, X ao quadrado é porque não tem nada além, poderia ser que o X do centro fosse zero. Então, ficaria X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a quanto? 9 menos 16. Mas pensa comigo, como é possível algum número ao quadrado dar menos 7? Jamais daria. Qualquer número ao quadrado dá positivo, menos ao quadrado é menos vezes menos que dá mais. Então, impossível que o raio seja negativo, ou melhor, impossível que esse raio elevado ao quadrado ainda seja negativo, né? Então, está fora também Daniele, viu? Agora, nós vamos... O Mauro não precisa nem falar. Por quê? Porque não tem X ao quadrado. Não tem Y ao quadrado. Agora, nós ficamos com a Paula. É, Paula, agora é com você. Nós temos aqui tudo no formato bacana. Olha, tem o X do centro, tem o Y do centro, tem raio ao quadrado. Então, a alternativa correta é a letra E de esperança, a Paula. Mas, como eu disse para você, eu gosto de esclarecer ao máximo. Vamos colocar isso aqui no gráfico para ver se é verdade. Diz que é uma equação da circunferência, tem que dar certo. X e Y. Primeiro, o centro aqui sempre vai vir invertido, porque tem um menos na fórmula. Se você pega menos vezes mais, dá menos. Então, o centro aqui não vai ser mais 2, vai ser menos 2, né? O centro está aqui no menos 2 e está no 3. Veja que ambos estão invertidos, porque aqui tem menos 3 e aqui aparece 3 positivo. Por quê? Menos por menos, mais. Aqui, menos por mais, menos. Está a nossa circunferência verde bacanona. E o raio? O raio vai dar quanto? O raio precisa dar 4, porque a fórmula diz que é igualada a raio ao quadrado. E é 4 ao quadrado que dá 16. Então, do menos 2 até o 2, dá esse 4 aqui, que é o valor do raio. Tudo certinho nos conformes. Raio ao quadrado dá 16, centro. O X é 2 positivo lá na fórmula, porém, é por causa do menos que tem aqui na regra, né? O Y é negativo lá, porém, menos por menos que deu esse mais. Então, certíssimo. Vamos agora com a reação da questão número 9. Questão número 9. Novamente, um novo tema. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é muito importante. Muito, 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 muito. A gente usa demais. Com ele a gente pode encontrar O esquadro em construções ou em qualquer lugar E só tem luz, é sempre ao quadrado E isso tem que ser igual aos catetinos ao quadrado Você levou E depois tomou É, com ele a gente pode fazer um montão de coisas, né? Graziella consultou um mapa para descobrir a distância entre sua casa e a escola onde estuda. Os locais apresentados nesse mapa estão indicados por pontos de um plano cartesiano desenhado sobre esse mapa Cada unidade desse plano cartesiano corresponde a mil metros Observe abaixo esse mapa com os pontos que representam a casa de Graziella e essa escola Com base nesse mapa, a distância entre a casa de Graziella e a escola onde ela estuda é quantos metros, ou seja, quantos mil metros A gente vai olhar que a distância da casa da Graziella à escola é esse segmento de reta Que a gente vai chamar de D, D de distância E o que a gente vai fazer para resolver essa situação? A gente tem duas formas, que na verdade é a mesma Tem aquela fórmula grande que diz que D é igual a raiz quadrada de Δx mais Δy e tal Mas é muito grande Vamos simplificar para simplificar Vamos usar uma ferramenta que se chama Teorema de Pitágoras Por quê? Porque aqui eu consigo formar um triângulo, olha Um, dois, três Um, dois, três, quatro Um triângulo retângulo E quando se trata de triângulo retângulo, Pitágoras nele E aquela fórmula louca lá, na verdade ela é uma transformação do Teorema de Pitágoras Basta usar o Teorema de Pitágoras, que está tudo resolvido D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, simples assim Teorema de Pitágoras é isso Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado 9 4 ao quadrado 16 D ao quadrado é igual a 25 Raiz quadrada anula a potenciação D é igual a 5 Alternativa correta, letra B De bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos Veja que aqui eu achei 5, aqui eu pus 5 mil Mas é porque aqui cada espaço desse representa mil metros Ok? E como o Teorema de Pitágoras é muito importante Eu vou deixar rolar um videozinho aqui pra você Que prova Que prova na prática Que como esse canal é matemática simples e prática Eu vou provar na prática pra você que isso é verdade Venha comigo A gente vai agora para a sala de recursos Onde a gente vai fazer a demonstração na prática do Teorema de Pitágoras Observe que a gente está partindo de um triângulo retângulo Cuja hipotenusa mede 5 Observe, 5 quadradinhos um atrás do outro E quando elevamos ao quadrado Quando fazemos, quando formamos um quadrado a partir desse lado 5 Um quadrado Que vai ser 5 ao quadrado Que vai totalizar quanto? Quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25 Então o quadrado da hipotenusa que é 5, né? É 25 Agora a gente vai pegar esses quadradinhos E encaixar aí em cada um dos catetos Observe que o primeiro cateto, o cateto menor Cateto é lado pequeno Tem 3 quadradinhos, né? Então elevando ao quadrado vai dar quantos quadradinhos? Vai dar 9 quadradinhos, né? O quadrado desse cateto aí é 9 A área são 9 quadradinhos E do segundo cateto, do cateto maior Ele tem na lateral quantos quadradinhos? Quanto que é o lado dele? 4 E quando a gente eleva esse 4 ao quadrado Quando a gente forma um quadrado a partir desse 4 Quantos quadradinhos é possível colocar? 4 ao quadrado? 16 A gente vai conseguir colocar aí 16 quadradinhos No quadrado desse cateto Na área desse cateto Então observe que somando esses 16 com os 9 do outro cateto Deu 25 Que era exatamente o número de quadradinhos Que havia no quadrado da hipotenusa E foi exatamente isso que nós fizemos na prática Que o Pitágoras afirmou há 2.500 anos atrás A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa Nós fizemos isso aqui hoje na prática Para você ver como que é fantástico o teorema de Pitágoras A questão número 10 é 10 É uma questão que aborda o tema Equação da circunferência Então nós temos aqui uma circunferência Que a gente já viu que a equação reduzida da circunferência É definida por x menos x do centro ao quadrado Mais y menos y do centro ao quadrado Que é igual a raio ao quadrado O centro nós temos Quais são as coordenadas do centro? Menos 1 para o x E 3 para o y Então nós vamos nessa formulazinha E substituímos isso Aqui também a gente tem o raio Que mede quanto? Mede 3 Daqui aqui são 3 Então o raio mede 3 Então nós temos tudo que nós precisamos Para acharmos a equação A gente vai lá e coloca o menos 1 No lugar do menos x do centro Esse x do centro era negativo Se ele era negativo Menos por menos Fazer ele ficar positivo Esse y do centro era positivo Porém com menos a fórmula Ele vai ficar negativo Agora é só encaixar o resto aqui Olha x elevado ao quadrado Mais y elevado ao quadrado Agora é o raio Quanto que é o raio? É 3 Então 3 ao quadrado Resumindo x mais 1 ao quadrado Mais y menos 3 ao quadrado Que é igual a quanto? Igual a 9 Alternativa correta Letra E É de esperança A questão número 11 Já traz para você um novo tema Que é inclinação da reta Coeficiente angular Considere uma reta que passa pelo ponto P De coordenadas 2 e 6 E que tem uma inclinação de 54 graus Em relação ao eixo das abcissas A equação dessa reta está representada Em qual dessas opções? Aqui tem um quadro de seno, cosseno e tangente Por que isso, minha gente? Por que seno, cosseno e tangente, minha gente? Porque o que define a inclinação de uma reta É exatamente a tangente Coeficiente angular é o tamanho dessa tangente E a inclinação é o tanto de graus Que corresponde a esse tamanho Por exemplo A tangente de 54 graus É 1,38 Então o coeficiente angular é 1,38 E a inclinação é de 54 graus Mas, na verdade Inclinação é tangente E o que é tangente? Cateta oposto sobre cateta adjacente Ou seja, delta y sobre delta x Tangente não é seno sobre cosseno? Seno é o que? Sieno vem de y Cosseno vem de que? Cosseno vem de x Seno sobre cosseno é delta y O deslocamento no eixo y Sobre o deslocamento no eixo x No nosso caso, a gente já tem o coeficiente angular Que é quanto? 1,38 Mas por que, professor? Porque o ângulo é de 54 E a tangente de 54 é 1,38 E o y é quanto? Se a gente pegar no ponto aqui O primeiro representa o x O segundo representa o y Então o y aqui é 6 O y2 é 6 Menos o y1 que a gente não tem É o que a gente vai achar aqui Um desses Sobre x2 que é 2 Menos x Que a gente não tem É um desses aqui Então, quando eu tenho esse caso aqui Eu posso fazer o produto dos meios e dos extremos Eu devo multiplicar em cruz 2 vezes 8 16 Elevo 1 2 vezes 3 6 1 7 2 vezes 1 2 Agora, menos x Vezes 1,38 Menos 1,38x Que é igual 6 menos y Vezes o 1 Que está aqui de baixo Que a gente está multiplicando em cruz É ele próprio 6 menos y Agora, eu vou isolar esse y Veja que aqui todos estão isolados É quarentena ainda, meu amigo Minha amiga Então, eu trago esse y Negativo para o primeiro membro Passo esse Menos 1,38x Positivo para o segundo membro O 6 já está depois da igualdade E eu vou trazer agora esse 2,76 negativo Porque ele troca de lado Então, y vai ser igual 1,38x Quanto que é 6 menos 2,76? Como tem duas casas após a vírgula Você coloca vírgula que é dois erros 10 menos 6 4 Mas para esse zero virar 10 Tomou um emprestado desse que já era 10 E virou 9 menos 7,2 Esse, para virar 10 Tomou um emprestado do 6 Que vira 5 menos 2,3 3,24 Então, a alternativa correta é a letra A Y igual 1,38x Mais 3,24 Observe as cinco equações apresentadas abaixo Qual dessas equações descreve uma circunferência no plano cartesiano? Essa é a fórmula básica Eu vou olhar qual dessas que se adequa a esse regime aqui Primeiro, essa está totalmente fora Por quê? Você sabe? Porque não tem x ao quadrado Não tem y ao quadrado E aqui tem que ter, obrigatoriamente Essa está dentro ou está fora? Óbvio que está fora Tem x ao quadrado Mas não tem y ao quadrado Está fora Essa está dentro ou está fora? Essa está fora Por quê? Porque tem um menos aqui Mas não pode Tem que ter, é mais Então, está fora também E essa está dentro ou está fora? Essa está dentro Porque está tudo nos conformes Olha, tem aqui o mais Tem o x que vai ficar ao quadrado Por causa desse expoente Tem o y que vai ficar ao quadrado Então, essa é a nossa A número 4 A letra D de Dimas Mas, de repente, você poderia perguntar Professor, mas por que a 5 não é? Ela tem x ao quadrado Ela tem y ao quadrado Vamos ver Para que a gente possa fatorar Para que fique assim Olha, nesse formato A gente pegaria esse 4x2 Teria essa opção de pôr 1 aqui Porque sempre a gente fatora um trinômio dessa forma Raiz no primeiro e no último E eleva ao quadrado Raiz de 4x2 é 2x Raiz de 1 é 1 E o do meio tem que ser o dobro da raiz dos outros dois Por isso que aqui deu 4x Teria que ser dessa forma Mas cadê o 4x aqui? Não tem Então não pode ser essa E tanto é que eu vou provar para você Que eu vou mostrar para você no gráfico Para que a ideia fique mais clara O gráfico ajuda muito, né? Essa equação da número 4 Que é essa bonitona aqui, olha O centro dela vai ser quanto? Como eu disse Toda hora você tem que inverter Porque menos por menos é mais Então o x vai ser 5 positivo E o y era 2 positivo Mas vai ser negativo Porque tem um menos na fórmula Então ele chega lá no menos 2 Aí está a nossa circunferência, olha E o raio? Quanto que é o raio? Você sabe por acaso? O raio aqui diz que é 9 esse valor Só que é raio ao quadrado que deu 9 Então o raio sem ser ao quadrado deu quanto? Quanto que eu devo colocar aqui? 2, por quê? Porque o raio é 3 Que ao quadrado deu 9 E de 2 a 5 tem 3 Esse raio aqui é 3 Olha, tudo bonitinho nos conformes Centro O x é 5 Porque aqui embora tenha menos 5 Tem que inverter O y é menos 2 Porque embora aqui tenha 2 Precisa inverter por causa do menos da fórmula O raio é 3 Que elevado ao quadrado deu 9 Bacaninha assim E para você assistir a próxima videoaula Basta clicar no canto superior direito Eu estou dividindo a correção dessa prova Em questões aqui no caso Eu coloquei 6, 5, 7 questões Para não ficar muito pesado Mas você, aluno motivado Você é aluna motivada Que pensa em se dar bem no vestibular e no ENEM Olha, essa prova é muito interessante Aborda temas que são muito cobrados aí E que você pode aprender tudo aqui no canal Matemática Simples e Prática Que bom que você assistiu essa videoaula até o final Sinal que você é um aluno ou uma aluna estudiosa E que vai aprender matemática com certeza Que está aprendendo matemática, né? Então muito obrigado Espero que você realmente tenha entendido o conteúdo E me coloco à inteira disposição Para que você possa colocar nos comentários Suas dúvidas, sua opinião e suas sugestões, ok? Fique com Deus Tudo de bom Sucesso Conhecimento é poder E se você quer aprender Eu vou ajudar você Basta só você querer